Olá, como você está? Hoje é jolai, 26. Eu estou um pouco perdida. Vocês estão perdidas atualmente em tudo que nós estamos vivendo? Vocês ficaram em 2020 com todo esse acontecimento? Vocês ficaram meio perdidas no tempo? Ou somente eu? Não sei, às vezes é estranho, eu acordo e fico pensando, hoje é sábado, hoje é sábado. What? Saturday? Friday? Anyways, eu fico meio perdida mesmo. But today it is Thursday, but it's 23rd. You know what? Today is a very nice day. A year ago, today, July 23rd, I was going to Brazil, I was flying from Florida, to Brazil was a wonderful time, exactly, one year ago. Bom, queridos wonderful people, estamos aqui no bloco sete, essa é a nossa aula cinco, e nós vamos fazer, ou é a aula seis, olha como eu estou perdida, gente, I'm so lost. Eu acho que nós fizemos quatro simulations e uma aula que foi sobre o 4th of July, então essa é a aula seis, six. E nós vamos fazer uma nova simulation, number five, ok? E dessa vez nós vamos ver a Nicole e a Sabrina conversando sobre a viagem que elas vão fazer no domingo. E a Sabrina está explicando para a Nicola que ela está arrumando a mala, she's packing, ok? She's packing for her trip. Packing for my trip. Foi ela que escreveu isso aqui no quadro, tá bom? Eu estou abrindo, né? Packing for my trip. Lembra que eu falei que a gente precisa ainda fazer uma aula sobre o gerúndio, né? A ING. A ING é o nosso endo, né? Nosso fazendo, né? Estamos arrumando, e o ando, né? Estamos arrumando, estamos caminhando, o que estamos fazendo, né? É o ING. Então ela está packing, né? Pack. É você é um... Um pack é uma embalagem, né? Pack pode ser, você pegar um pack pode ser uma casa, acha que você, de repente, está mandando para o Brasil, coloca algumas coisas dentro, e o packing, né? Making a package. Né? Fazer um pacote. Pack. Está vendo, mas no começo. Você está fazendo um pacote. Se você está empacotando, ou seja, ela está arrumando a mala para ir viajar. It's true. Sunday they're going to New Jersey. My whole family. I'm gonna stay here. And you know why? Because my niece is about to have a baby. And I wanna be, like, nowhere but here, waiting for this moment. I'm so happy. Então, estou esperando aqui, aguardando ansiosamente o nascimento do nenê da minha sobrinha. E eu não quero ir para um lugar nenhum. Quero ficar aqui. Então, no domingo, a Nicole, a Sabrina e o meu marido, o Carlos, estão indo viajar para New Jersey. Especificamente para a Filadélfia, mas de lá é tudo pertinho, eles vão ficar numa praia, vai ser muito gostoso. Assim, com algumas restrições, né? Pelo que estamos passando agora, mas, enfim, é o momento de visitar a família. Bem, então, a gente vai fazer essa simulation que, na verdade, é uma realidade. A gente está estimulando, mas, simulando, mas, na verdade, elas estão realmente fazendo as malas para irem para New Jersey, ok? Então, a simulation é a Sabrina mostrando para a Nicole o que ela está levando na mala. What is she packing? E aí, elas conversam o que elas vão fazer durante essa viagem. Claro que elas falam alguma coisa que é realmente simulation, porque são coisas que não estão acontecendo no momento. Como, por exemplo, ir para Nova York, ir para um show da Broadway, né? Nada disso, infelizmente, elas vão poder fazer dessa vez. Elas vão praticamente todos os anos e elas fazem tudo isso. Então, eu quero que vocês, por favor, prestem, please, pay attention em todo o vocabulário e em tudo que elas estão conversando. E aí, você já deixa o seu like para o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva nesse canal, porque nós estamos sempre trazendo aulas mais dinâmicas, simulation, enfim, vários assuntos para que você aprenda e acrescente muito mais no seu inglês. English class, ok? Compartilhe o vídeo com outras pessoas, assim, o YouTube vai levando esse canal cada vez mais conhecido para outras e outras pessoas que possam assistir essas aulas gratuitamente. Como eu falei, nós estamos no bloco 7, nós vamos ter 9 blocos nesse pacote de aulas gratuitas. No total, vão ser 90 classes, ok? Se você se inscreveu agora, volte, assiste as aulas desde o começo, são bem iniciantes, a gente vai falando passo a passo, vai estudando, vai aprendendo e vai aprender. E aí, você vai acompanhando os diálogos dessas simulations que nós estamos fazendo no bloco 7, combinado? Talvez, por elas estarem viajando e a gente ainda tem 4 aulas nesse bloco, eu não vou conseguir fazer muitas simulations nas 4 finais, talvez uma, né? Então, as últimas 3 aulas que faltarem em simulation, eu vou passar alguma outra coisa interessante. Estou pensando, talvez, de passar trechos de filmes ou trechos de músicas, para que vocês prestem atenção e escutem palavras que vocês já estão conhecendo aqui nessas aulas. Bem interessante. Aprender ouvindo música e assistindo filme é muito, muito, muito bom. Excelente. Pessoas que aprendem rápido, elas colocam a música, elas ficam repetindo, repetindo, repetition. Quanto mais você ouvir o inglês, muito mais rápido você vai falar. Isso é garantido. Escrever, ficar treinando a gramática é importante? Claro que é. Mas, nada vai te ajudar a aprender mais o inglês do que você ouvir e repetir e ouvir muitas vezes em inglês. Então, talvez seja isso que eu faço nas últimas 3 aulas. Trago alguma coisa interessante, não se preocupem. Porque vai ficar meio complicado a gente fazer a filmagem ainda de algumas simulations delas fazerem essa viagem. Vocês sabem, não sei se você tem adolescente na sua casa, mas... É muito divertido, mas às vezes... Ai, 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 mãe de teenager, né? Mas é ótimo. Está tudo bem. Bom, então vamos rolar a nossa vinheta. E aí acompanhem o nosso simulation number time. Essa é a nossa vinheta. Se inscreva no canal. You're packing for the trip already? Yeah, you know, we're leaving really early on Sunday, so I just decided to start early. What did you pack already? Well, I have shorts and skirts and short sleeve shirts because, you know, it's going to be really hot. And I have some bathing suits because we're going to the beach and we're going to swim in the ocean. Okay, so do you have an outfit for when we go to New York? Yeah, when we go to New York, I'm going to wear these shorts. And then this shirt. Good, because it's going to be really hot. I know, New York can get really hot. But since we're going to New Jersey, we're probably going to go to New York in like a week. Remember last year we saw the Broadway show for Pretty Woman? Oh yeah, that was really fun. I hope we can go again. I know. So, are you excited for the beach too? Yeah, I am. I've been really missing the ocean ever since we went last year. And I've just been home all summer, so I really hope I can do something. Okay. Do you have all your other stuff packed, like your toothbrush and your hairbrush? Yeah, that will be in my carry-on that we bring on the plane because not everything will fit in this big suitcase. Your carry-on, what else is going to be in your carry-on? Um, you know, just like the things I need, like a toothbrush, lotion, just the very essential things that you need in your everyday routine. So, your clothes and your swimsuits are in this big suitcase and then your carry-on is going to have your toothbrush and stuff? Yeah, yeah, because this one is bigger for all that, you know. But how about you? Have you started packing? No, I'm going to pack tomorrow and Saturday, the day before we leave. Are you excited though for our trip? Yeah, I am. I'm excited to go on the beach and walk around on the boardwalk, go to New York City, and see our family. Yeah, especially since we're going to see our aunt and we're going to be at the beach house for the whole time. But, um, yeah, I think I'm almost done with my packing. I just need to, you know, do some touch-ups for that. But, if you want, I can help you pack. And you're going to wear your neck pillow on the plane? Oh, yeah, that's just because my neck really hurts every time I sleep on a plane without it, so. And I'm also bringing my pillow, just in case, because it gets cold on the plane. You know, it's a long flight. It's like five and a half hours from here to New Jersey. Okay. Well, keep on packing because we're going to be there for 13 days, so you need a lot of stuff. So, maybe if you have more shorts and shirts. Yeah, I think that would be better. Pack a lot. Yeah. Oh, I should overpack just in case, too. Okay. I'm going to start packing, too, probably. Okay. Bye. Well, if you need help, then I have nothing else to do, so. Okay. Bye. 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 Bye.